Olá a todos de novo, sou o Piratex, estamos de regresso com o segundo capítulo, o segundo episódio do Uncharted 4. O segundo capítulo tem como título O Lugar Infernal. Bom, no primeiro episódio desta série chegámos aqui, fizemos um pouco de modo história, onde fugimos de um orfanato com o nosso irmão, ainda em crianças, e agora estamos aqui nesta prisão e vamos seguir este guarda, que tem o nome de, se não estou em erro, Vargas, que parece ser o diretor, ou algo desse género, e que nos quer levar, não sei bem para onde, e no último episódio, ele tinha nos posto na solitária por estarmos à briga com um mexicano, um espanhol, qualquer, no pátio. E agora, temos de o seguir... Mais uma vez recorde, não se esqueçam de passar o canal, inscrever, ativar o sininho, deixem os vossos likes no vídeo, é rápido, não custa nada, É só rodar o vídeo para baixo e carregar no like, um gosto, neste caso... Estes gays estão todos com cara de poucos amigos... Está bem, eu vou... Abre a rega, aonde o llevas? É uma surpresa... É uma surpresa... É uma surpresa... Diviértete... Falta um pouco de espanhol, sabe... Espera, o que você disse? Não sei bem se vamos gostar dessa surpresa, mas está bem... Te l'adverti... Te l'escuchaste... Está aqui... Aí há aquele desgraçado que está a levar no fulcinho a força toda... É um rato, um rato... Parece um coelho... Não estou a mirar nada, estou a mirar o rato... Vem... Toma... Será que este é o destino que nos vai esperar, não? Os ratos aqui parecem coelhos... É para onde? Para aqui... Está bem, já percebi... É para aqui... Corre... Por favor... Para... Para, para... Não, não... Não, não... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Simpático... Sim... Isto não é um desenho... Ei... Você sabe... Isto não parece como a oficina do Warden... Vá à esquerda... Sim... Estou... Não... Por favor... Por lá... Deve ser aqui... Bem... Por lá... Aqui é... Aqui estamos... Uau! Afinal sou amigo Sim, eu também falei para não pegar bribes, não trazer ninguém aqui e não bater no meu inimigo Mas aqui estamos Fique cuidado com isso, é de 300 anos Eu era um membro do Capitão Henry Avery, sabe quem é? Ele era um pirata O pirata que tirou o maior heist na história e saiu com isso Eu lhe olhei, é ótimo Mais de 400 milhões de dólares de ouro e de júles Tudo de um único navio O Gunsway É familiar com a história Posso chegar ao ponto? Eu ocupo a Paraiso de ISL na prisão Espanha Espero que algum dia você encontre seu caminho para este lugar infernal Bure a minha cruz e descubre as riquezas do Paraiso Riquezas do Paraiso O que? O que você quer? Os ricos é um paradis É uma metáfora Não, não, não Você e seus amigos não pagaram para chegar a este lugar infernal Em busca de uma metáfora Eu quero entrar Ok Eu vou te dizer o que Deixe-me ir lá e ver a sala de prisão Se ainda há algo lá depois de 300 anos Você pode pegar isso com o Rafe Vem lá Vem lá Mais para a frente também Trarei para o canal A série de The Last of Us Remasterizado Para o PS4 Por favor Como você vai chegar lá de novo? Climbe Oh, não Não, não Eu acho que você quer que você esteja Uma e tudo Só não rompe a sua cabeça É Esse é o plano Apartas o pescoço O que eu lhe pedi? Sim O que eu lhe pedi? O que eu lhe pedi? Basta lá Na mesa Usa a mesa Por as plazas Ok, legal Isto está mesmo muito a giro Estes gráficos estão mesmo Uma coisa brutal E agora aqui é a tal história Que eu falei no último episódio Há de haver tesouros Escondidos aqui Por todo o lado Isto vai dar uma Vai esbarrar para ali? Podemos controlar enquanto eles barram Esqueceu-se Dizem que eu tinha que saltar Não? Ok Aqui Aqui Onde é que está a mesa Que ele falou? Isto é o que? Um poço? Olha Um tesouro O que é isto? Pendente de gato panamiano Viemos aqui só para apanhar o desouro Ora então viemos dali A mesa deve ser esta Bingo Agora estamos em negócio É a corda com o gancho Tu se nós temos que ir para aquela torre Ah, vamos empurrar isto para onde? Eu acho que isso deve fazer o truque Ah, ok Ah, ok Ah, aqui está a sala de prisão Como eu chegar lá? Para você? Para ali? Aqui vamos Bem, a corda deve ter algum desenrodor automático Um Acorda outra vez Sim Se pisarmos ali Vamos fazer comida para os peixinhos Vocês estão conscientes que isto à primeira falha não se aproveita nada depois, nos dois peixinhos de perto? Ou eles é que nos vão ver a nós, nós depois de batermos lá em em baixo no camão e vimos mais nada Então, onde sabes? Anda só para cima que estás mais seguro Não espere até que o Sam fale sobre isto Acima e acima Acima é que é o caminho Ali para ali? Não há outra forma de subir A Naughty Dog esforçou-se mesmo neste jogo Sim senhora Se eu saltar ele vai-se agarrar? Se eu saltar ele vai-se agarrar? Anda anda só lá para cima que estás mais seguro Que é tê? Mais seguro? Se isto não se partir tudo A chapa está um bocado de forro junto Bem, eu tenho que encontrar o mais alto Tem que subir Uma janela daquelas se calhar Uma janela daquelas se calhar Uma janela daquelas se calhar Ainda bem que não entrei por uma janela das outras. Vejo aqui alguma forma de subir. Não tem primida ali um. Fui para quê? Trai mais luz? Aquela coisa ali é capaz de dar para a gente se agarrar. Mas ele não ativou nada. Vamos descer ou vamos sair para a janela? Ele falou que tínhamos que subir. Não foi? Não há aqui nada em baixo. Ai! Aqueles de cima sejam todos podres se calhar. Olha! É a velha história. Se nós dermos voltinha estes canos todos. Mais de metade fica por apanhar. Quer dizer mais de metade se calhar vai ficar por apanhar. O que é isto? Um papel? Uma carta? Ixi! O que é isso? Eu não me amarelo. Uma visita aos homens que restam na torre. Os miseráveis piratas atiraram-se a meus pés implorando misericórdia. Espero um dia poder ouvir tais apelos do seu esquivo capitão. 20 de setembro de 1896. Esta manhã, enquanto eu forcava o resto dos piratas, uma alma foi usada o suficiente para me oferecer um soborno enquanto o capuz lhe era colocado. Mais promessas vagas de um vasto tesouro. Perguntei-lhe onde se poderia encontrar a sua horda e tirei-lhe o chão por debaixo dos pés enquanto eu respondia, não tenho paciência nenhuma para falsidades piratas. Então se calhar o tal tesouro sempre existe. Bem, então temos que... Isto dava para ir mais para baixo, mas por outro. Se calhar temos que sair mesmo para aquela janela, será? Agora voltou para fora. Como eu vos disse no outro episódio, eu tinha feito um pecado deste tipo. Ah, não vou mentir. Isto é bem incrível. Este maluco do Vargas não está lá. Ou está? Não. Estou-se embora, veja? Não era ali que estávamos com ele? Naqueles primeiros degraus? Bem, essa é a de uma... No outro lado, o Sam está pegando. É, é o que é feito o Sam? O que você vai ? Aperta o seu cão. Aperta o seu cão. As do cão neste cão. Aperta o seu cão . Estou cheio de carocho. Uma suíte? Chamas isto de uma suíte? Ok. De onde começar? Deve ser o rite aqui do sítio. Desenhos? Que tafunhos têm que significar alguma coisa? Aqui qualquer coisa para interagir. Sol e a lua. Simbólios para o ouro e o ouro. Ouro e prata. Espere um minuto. Vi algo assim na letra. Bem, essa é parte do símbolo. Ah, aqui está a outra parte. Agora então. Isso é mais assim. Ok, tem um símbolo de zodiac. Sagittarius. Escorpião. Signo Sagittarius e Escorpião. É aquele? Certo? Sim. É igual a X. X numeração romana a 10. Sim, o outro sim. Não é aquele. E pá, agora teria dividido aquele. O 3 ou o 2. Até mais reto. Mas tem que ser aquele. Os outros não tem nada a ver. X2 ou 12. É isso? Temos de procurar aqui uma pedra número 12. Ou o 10 mais o 2. É. O 10. Hum. O romano número 10. Ou o 10 mais o 2. O romano número 10. Nada. Nada. Então se calhar tem que ser o 10 com o 12. Deixe-me dizer de novo. Onde é que está o 12? Ora 6, 7, 2, 3, 4, 1, 5. 5 outra vez, 2, 9, 1, 4, 1, 5, 6, 8, 3, 12. Sério? Vai começar a tirar pedras numa parede toda velha? E numa torre? O que é isso? Um crucifixo? Este crucifixo é um bocado estranho, não? Os crucifixos... Eu não percebo muito desse assunto, mas os crucifixos não... O Jesus Cristo não devia ter os braços. Vão para cada lado, na parte da frente da cruz? Está amarrado com umas cordas. Virar. Digno. O fato é que eu o mantenho. E isso quer dizer o quê? E além disso está partido em baixo. Não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada. Era este o tesoro? Ou mais qualquer coisa? Não dá para fazer mais nada. Ah, acho que isto é. Não, só isto. É hora de ir para trás. É hora de ir para trás. Agora é para trás. É hora de ir para trás. É hora de ir para trás. O que é estranho é que é... Umas vezes anda, duas vezes corre. Mas não temos a opção... Pelo que estou a ver... De pôr a andar ou de pôr a correr. Nem a carregar o left stick para dentro como seria normal E sabe? Está de terra Para o menorzinho dos poros do pó Mas isto não é alto, está ali o chão Eu não vejo nada, mas estou a ver Tomado de macaco outra vez Para onde? Para descer? Já não me recordo, é assim, é ali um Vamos descer, pois vais Vais descer e vais esbarrar Já percebi? Vou saltar para ali E bem low Agarras estas coisas a fazer um bocado de confiança Aqui no material dele Sabes que podes ir lá ter a vez Cuidado Será que tem alguma influência à força? Oh porra Alguma influência à força que faço no stick? Então Não consigo mover a câmara agora Porquê? Então Será que eu tenho que descer? Ah, exatamente Tenho que ir para ali Ah, exatamente Ah, exatamente Tenho que ir para ali Isto chega lá, pronto Vamos ver o Rafe Vamos ver o Rafe Mas quem é o Rafe? Bem, segundo o que ele falou com o guarda há bocadinho com o tal Vargas O Vergas, Vargas O Rafe é o tipo que lhe paga para nos ajudar Bem, o que vale é que estas fechaduras além de todas elas ainda há água Afinal faz influência Lá dentro é que não Ah, afinal alguém está ali Afinal faz influência Assim anda, assim corre Ok Paisagem linda amigos Linda, linda, linda O pormenor da vegetação Olha, alguém apanha o piolho lá dentro Espera uma Ai ai Então Agora Eu daqui não posso usar para ali Ah Olha, alguém botazinha Deslizar por ali até ali Só pode Se não for já se vê Agarrar ali É que se o gajo bater nas rochas morre Ups Andirei no botão Por cima O que está o Vargas? Já não sei Agora estamos falando Agora estamos falando Exatamente Ali onde a gente foi buscar a corda Portanto nós tínhamos vindo ali Ele está ali daquele lado, exatamente Estás visto? Que ela agarra-se a tudo Ou quase tudo o que é salianças Mais um pilhado no vinho em folha Olha para isto Círculo para te deixar cair Do meu extremidade mais para baixo Exatamente Que tal o nosso amigo Vargas? O que você encontrou? Greg? O que? O lugar foi escolhido O lugar foi escolhido O lugar foi escolhido Se há um lugar Não há um lugar Estás seguro? Estás procurando no lugar certo? Talvez eu só... Eu esqueci algo na carta Poderia ter sido outra torre Que se colabora há anos Há anos Mierda Sim, há essa possibilidade Se é uma parte antiga da televisão Você quer blu? Poder ser Poder ser O Sr. Sam Ele é o nosso experto Avery Talvez ele possa fazer sentido De toda essa messa Certo Eu vou olhar os filhos Sim Desculpa 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 Gringo Se eu te lutar de uma vez mais Uma semana em casa Deve ser esperado Um belo ator Não é tão bom de morrer Muito bom Olha Vamos jogar a cigarros O Sam O irmão Também está aqui Então nós viemos todos para a prisão Teoricamente mais à frente na história devemos ver como é que viemos aqui ter Não? Você estava certo Eu não sei se nós temos uma moda para ir Para procurar as coisas que eram da mãe supostamente Começámos aqui Como você disse Nós fizemos isso Você e eu Tens Teve O caro rico Que vem no final Quanto tempo tínhamos tentado entrar aqui? Tivemos algumas Não 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 Então, se gostar ou não, sem Rafe, sem Vargas e sem chegar aqui. O que tipo de problema? Ele te levou dentro da prisioneira? Sim, sim. Depois de ler a letra... Então, quanto tempo ele sabe? Tanto que ele quer um corte? Rafe, se alguém mais descobrir sobre isso... Eu vou trabalhar com Vargas, não se desculpe. Ok, o tesouro já está dividido por 3, mais o Vargas 4. E ainda agora começamos o jogo. Continua assim, quando chegar ao fim não há tesouro para ninguém, não chega para ninguém. É o que? Lavandaria? Passar as duas máquinas. Ok, então, o que temos? Onde é que o gajo tinha a cruz escondida? Posso? Fique cuidado, ok? O pormenor das veias nas mãos deles. A pedra com o embalo e o embalo e o embalo, é bem feito. É bem feito. É hólo. Por que um dos homens de Avery vai passar o problema de esconder um crucifico? Que muitas vezes não me recordo de jogar para mero Tom Ryder. Segue a Saturn, se não me engano. É não Jesus. E a imagem da personagem, cara, quadradinhos. Os pormenores era tudo quadradinhos. E agora aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Você recebeu a quase com o personagem real. Quase. Ou o mais parecido que se consegue fazer atualmente. Não sei. É o Saint Dismas? É. O rei penitente. Qual é a conexão? Caras, vamos só pretendemos que eu esqueci todas as escondidas. Ok. Durante a crucificação. Nós somos religiosos e o rei penitente. Um era ladrão mas honesto basicamente. E o outro era só ladrão. Há uma catedral de Saint Dismas, na Escola. Peraíba. A última citação de Avery foi na Escola. Não pode ser uma coincidência. Você sabe que eu tenho dúvidas sobre você também. Mas... Vamos buscar Vargas e sai da mal. Vamos lá. 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 Eu tenho uma faca. Que não sai? Tu não te metas. Ok. Pronto. Vai dar merda. Ok, o Diango vai para defender, eu vou fugir e cobrado para atacar. Isso aprendemos no outro episódio. Buenas noches Estou bem, estou bem por agora Nunca conseguimos começar a atacar Primeiro ataque é sempre 10 Rebola para esquivares do choco Triângulo Estou aqui levando um furacinho à força toda Eu acho que a sai Eu fiz aquilo não está bem O Pai te chamou para aqui Estavas lá Oma Até te cresce o cabelo Mais uma cabeça, até te cresceu O cabelo Eu acho que é o Esquitinho à faca Atrás das costas Estás morto? Não sou nada morto? Estou morto o que? Até mim me doeu. Tio igual não consigo fazer nada. Já basta nada. No final o Vargas é nosso amigo. Ao que parece. Quer dizer, o Vargas não deve ser amigo de ninguém. O Vargas chuta interessado no tesouro. Só de uma parte dela. O que é isto? Tem mais jeito que tenhamos nós vivos do que os outros. Você está trazendo contrabanda? Fácila-te! Quem você acha que você é? Lá-la à sua sarda! Lá os gringos à minha oficina. Deixe-nos! 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 Desculpa! Deixe-nos! 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 Você percebeu quase que te damas. Você pode sempre. Quem você acha? Deixando-me. Deixando-me? Não encontrei nada. Deixando-me de um mais de toda a parede. Bem? O que eu posso dizer? Eu fui criado católico. Eu sempre trago uma. Ei, 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 olha. É desigualdade, ok? Você acha que eu sou um idiota? Ok, você quer renegotiar? Ok, stop acting like a third world thug. Puta a arma fora. Obrigado. Estamos dispostos de dar-te... ...10%. Metade? Nós estamos fazendo a maior parte do trabalho. 20. E você nunca vai encontrar sem nós. 25. 25. 100 por 25. 4 partes igual para cada um. Acho que eu posso viver com isso. Claro. Mas é melhor que nada. 400 milhões dividem bem por 4. Parece que temos um negócio. Sim, temos um negócio. 100 milhões para cada um. E se você me derrubar... Acho que agora o Rafe acabou de estragar isto tudo. Jesus. É isso? Você está fora da sua mente? Você quer descobrir? O positivo é que sobra mais 25% para dividir. Vamos lá. Gente, o que estamos fazendo aqui? Estamos ficando com o plano. Foi esta parte do plano? Não, não. Seguem-me. Vamos, vamos. Vamos!